Olha esse gráfico aqui do jeito que tá aqui mano, tá vendo esse gráfico aqui ó, olha esse gráfico como tá bonito Olha o tanto de Wii ali ó, fica vendo aí mano, fica vendo aqui Coisas, coisadas, calma aí quem tá caindo aqui Ah, peraí, sal correndo, filho de dar uma comida, sal correndo, calma aí Coisas, coisadas Quem tá ligado no Wii, quem tá ligado no Wii sabe o que que eu tô falando aqui, coisas, coisadas Mano, hoje eu vi uma barata, né, eu tava aqui no meu quarto aqui, eu sozinho luzes, eu só fico luzes, é bom luzes né, bate um ventinho assim no negócio né, um ventinho no negócio, pô mano, um ventinho assim dá uma aliviada né, porque tá muito quente Aí eu já tava aqui no meu quarto né, aí eu vi uma barata gay, aí eu shiprei, como é que tu sabe que a barata era gay? É, porque ela saiu do armário mano Ai que merda é essa brinca? Tô barata Coisas, coisadas Falei pra vocês, esse vídeo aqui Vídeo bom mano, vídeo bom Ai mano, tá muito calor velho, tá muito calor, aqui em Fortaleza tá muito calor Não é só calor aqui não mano, mas tá muito calor Eu vou terminar esse vídeo aqui, sabe onde é que eu vou Vou pra praia Vou pra praia lá Vou botar minha bela sunga branca Fica bem bonitão Vou pra praia Mano, cores vivas no Free Fire Tá ativando essa opção Tu não vai precisar de aplicativo pra tu tá deixando os cores vivas no Free Fire, tá? Mas, como que fazer isso? Play, tem um jeito, uma forma, tá? Não sei o que, tem mano Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, tá? E tudo mais, tá? Só que mano, uma coisa antes de começar esse vídeo aqui, tá? É, deixa o teu gostei Eu não gosto, não fico muito pedindo gostei Eu já falei pra vocês que No meu vídeo tu tem duas opções quando tu entra no meu vídeo, tá? Tu tem duas opções a escolher Tu só pode escolher uma Ou tacar o dedo no tobo, ou tacar o dedo no like Qual que tu vai escolher, tá? Eu vou descobrir Se tiver menos O like aí é porque a maioria escolheu o dedo no tobo, tá? Mesmo coisado Bora lá, mano Seguinte, cores vivas no Free Fire Cor mais viva, tá? Mais bonita de se ver E não só de ver Assistir meu vídeo, né? Essas cores que eu tô jogando aqui, tá? Não É edição do editor Eu não coloquei nenhum contraste Nem nada do tipo Eu tô realmente jogando, tá? Mesmo com essas cores, tá? Eu, Free Firezinho Jogando com essas cores Uma cor mais bonita, né? Chega a dar ânimo de jogada Com essa cor aqui, mano E tudo que é novo, né? Tudo que dá um up Dá um ânimo de jogar mais E sempre eu trouxe formas E jeito de como vocês deixarem O Free Fire com cores mais vivas Porque eu sei que vocês gostam E se vocês gostam Dá visualizações E visualizações é muito bom Né? Você vê? E mano Tanto mexendo Em algo No teu próprio celular Nas configurações Como alguns apps Que modificam a cor Na verdade, mano Eu trouxe só um aplicativo Pra modificar a cor do Free Fire A maioria dos vídeos Que eu mostrava Alterando as cores do Free Fire É um mexendo Nas próprias configurações Do celular Eu sei que vocês curtem isso Né? Quem que não gosta, mano? De jogar um jogo Que a imagem Esteja mais bonita Mais legal de se ver E melhor do que tudo Né? Tu não vai precisar De aplicativo nenhum Pra tu estar fazendo isso Né? Vai fazendo No teu próprio jogo Né? Ah, Play Mal Meu Free Fire Vai travar Quando eu tá com Aquela É Do Toba Mano, seguinte Free Fire Vai travar Tu colocando Essas cores mais vivas Né? Eu acho que Vai Play Mal Eu acho que vai Alterar e modificar Algo no jogo Provavelmente vai pesar mais Não, mano Não vai A gente tá Falando somente De contraste Né? De cores vivas Não de alterar O gráfico Né? Por detalhes No gráfico Falando de Aprimorar as cores No caso Deixar cores mais vivas E automaticamente Dá sim a impressão Que tu modificou Até os gráficos Mas não, mano É só aprimorar As cores Tá? O que pode fazer O teu Free Fire Travar É Igual o que eu falei No último vídeo Tá? No último vídeo Eu falei Falando sobre FPS Para quem perdeu Eu expliquei Tudo sobre o alto FPS Ativado no Free Fire O que pode alterar E travar o teu jogo Né? Se tu perdeu O vídeo de ontem Vai lá Assistir Que vai tirar Todas as tuas dúvidas E te ajudar O jogo A rodar Mais Mais fluido Tá? Eu tava lembrando Aqui, mano É Um amigo meu Tava contando Essa história Que aconteceu Com ele Que história Que é diferenciada Se eu comecei Eu me lembro Começa aí, mano Ele tava falando Que ele tava dormindo Né? E ele disse assim Ô Play Eu tive um sonho Muito esquisito Um sonho Meio coisado Coisado Eu sei que era uma galinha Aí Ele sonhou Que tinha morrido E na outra vida dele Ele tinha virado Uma galinha Né? Ele disse Eu quero uma galinha E alguém disse pra ele Assim, ó Ou tu bota um ovo Ou tu vai morrer Falou pra ele Aí ele pegou E começou a fazer força Fazendo a força Aí botou um ovo, né? Aí ele Ele não sonha Isso aí, tá? Como ele viu Que tava fácil, né? Aí ele começou A botar um ovo Botou dois Botou três Botou quatro Botou cinco Aí de repente De repente Ele acorda, né? Ele é casado Ele acorda com a mulher dele Dando vassoura nele Aí a minha mulher Acordou dando vassoura Aí o que foi Que ela tava dizendo Mas ela acordou Me dizendo Acorda Desgraçado E demonhado Tu tá cagando Tu tá cagando na cama Na cama toda Ai, né? Ai é, mano Sonho estranho Ai, mano Dá não Peraí, como ativar Essas cores mais vivas Mano, é o seguinte Eu vou lá pro jogo Tá? E na verdade Eu não quero ensinar A vocês ativar cores mais vivas Porque não tem o que ensinar lá É só ativar Mas sim Eu quero mostrar a diferença Né? Porque, mano Eu mostrei Uma gameplay Pra um amigo meu No WhatsApp Eu mostrei pra ele E ele disse Como é que tu deixou Esse gráfico aí Desse jeito Olha esse gráfico aqui Do jeito que tá aqui, mano Tá vendo esse gráfico aqui, ó Olha esse gráfico Como tá bonito Ele perguntou Como é que tu deixou O teu gráfico Tão bonito desse jeito Aí eu disse que O gráfico que eu escolhi Eu mostrei a ele O gráfico que eu escolhi No Free Fire E tudo mais E disse que não Eu pensava que o O outro gráfico Que era mais bonito Só que é esse que eu tô usando aqui Que é o mais bonito Né? Mas sim Eu vou estar mostrando pra você A diferença de cores Que fica No FF, né? Tu escolhendo cada opção E qual é a opção melhor Pra tu ativar E deixar o gráfico mais bonito Né? A opção que eu uso Né? E tudo mais Bora lá, mano Eu vou lá pro lobby Né? E coisas coisadas Vamos já acontecer Bora lá, mano Olha, eu tinha parado o vídeo aqui Tá? Eu tinha parado o vídeo Antes de vir pro lobby aqui A minha vizinha Ela veio reclamar Que meu cachorro Tava correndo atrás Das pessoas de bicicleta Aqui Eu peguei e disse pra ela Meu cachorro Nem bicicleta tem Que eu tô correndo Como é que ele tá correndo? Usou dadas de bicicleta Oxi Oxi Ah, simbora, vai Ai, mano Bora lá Seguinte Ai Aqui, mano Aqui vai vir configurações Se liga Eu vou estar mostrando a diferença Presta atenção Primeiro gráfico que eu tô usando Eu não sei se vai dar pra perceber aqui, né? Eu mudando aqui, ó Vou botar aqui O gráfico vivido No lobby não vai estar dando pra ter uma diferença muito grande não, mano Eu vou lá no modo treinamento No modo treinamento Dá pra perceber A diferença maior que fica, né? Tô tendo lá no modo treinamento Eu vou pegar aqui Vou pegar aqui uma arma Vou pegar duas, mano A duas pegando fogo Dá pra ver a diferença Do contraste que fica Eu vou pegar duas aqui Por que só uma? Por que só uma? Nós quer duas Nós quer pegar duas Vou pegar aqui, ó Tá vendo aqui, ó Olha como é que tá aqui, ó Olha o gráfico Eu vou alterar aqui, ó Vou colocar água Olha Não sei se vocês já notaram a diferença, ó Deixa eu deixar aqui Aqui no canto Aqui, assim Assim Aqui, ó Com a duas pegando fogo Fica vendo aqui, ó Modo água Eu vou alterar aqui, ó O gráfico agora pra Vivido Tá vendo? A diferença Aí eu vou alterar aqui, ó Pra brilho Tá vendo? Já deu uma clareada mais Do brilho Só que eu não quero o claro Eu quero deixar o gráfico Mais bonito E tem esse aqui Também, né Que é o É o clássico Mas de todos aqui Tá, o que eu tô usando O que eu gostei mais De todos aqui Que a Garena acrescentou aqui Né, foi água Tá? É o melhor gráfico Tá? Na minha opinião É esse o melhor gráfico aqui Olha como é que fica mais bonito Tá? As cores ficam mais Mais bonitas Aqui, ó Vai matar, Leo Ó, as cores ficam mais bonitas Tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês perceberem Mano A diferença que tem Mas provavelmente Eu vou tá colocando Tá muito alto Ó, provavelmente Eu vou tá colocando Filho da macuber Pode me matar Filho cagado Esse vergonha Filho da demoniada Que é um Toma aí Satanás Não, mas provavelmente Eu vou tá colocando Os gráficos Um do lado do outro Né, vou tá colocando Os gráficos Um do lado do outro Enquanto eu tô mostrando aqui Né Qual a diferença que fica De um pro outro Tá vendo? Esse aqui, mano O gráfico que eu tô usando aqui Tá, é o água A minha opinião É o melhor gráfico Tá, é o melhor gráfico Que tá Que o Fenpire De todos É o melhor gráfico Tá, não é o visível Não é aquilo lá Eu achei o melhor gráfico É o modo água Aqui, ó Fica bem mais Mas as cores ficam mais fortes Fica por mais vinho Tá, e deixa a opinião de vocês, mano Qual o gráfico que vocês acharam Mais da hora Eu achei O O modo água Tá, então eu trai nesse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Né Qual a minha opinião Não só a minha opinião Mas outras pessoas também acharam Que o modo água Tá Esse modo água aqui É o melhor gráfico Pra tu tá ativando aí Tá É o melhor modo Tá É isso aí, mano Espero que você assiste esse vídeo aqui Essas coisas Coisadas Onde acontecer Onde acontecer não Aconteceram nesse vídeo aqui Fives Tá, é isso aí, mano Ah Quem assistiu até o final aqui, mano Deixa teu gostei Tá Eu tava falando com o YouTube E o YouTube tava dizendo Que os menininhos coisados Não estavam deixando o like E muitas das vezes Não estavam mandando vídeos Pra todo mundo Então se tu deixar o like Tu vai ficar sempre recebendo Notificação dos meus vídeos, tá E vai lá no meu canal secundário também Se tu não conhece Meu canal secundário, tá Coisas Coisadas 2 Acontece lá também Tá É nóis, mano Fives 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 Obrigado.